No dia 15 de janeiro, encerrou-se o prazo de comprovação da segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre afitosa 2021. E na manhã desta quinta-feira, saiu o resultado da vacinação em todo o estado. O Maranhão, assim como a regional de Balsas, teve mais de 95% do rebanho vacinado. A gente consolidou agora os dados, junto à coordenação de afitosa do estado, onde recebemos o resultado oficial da campanha, uma campanha difícil. A gente sabe que nessa última etapa nós tivemos um agravante, que foi a questão do desabastecimento de falta de vacinas em boa parte das unidades de revendas veterinárias, principalmente de frascos de 15 doses, que atingem diretamente ao pequeno e médio produtor. Então isso acabou culminando com prorrogações de campanha, em alguns lugares até o próprio desabastecimento. De forma que, após consolidar os dados, nós já tivemos 95,36% no índice da regional, um índice muito bom diante das dificuldades que a gente teve. E uma campanha na qual são vacinados somente animais até dois anos de idade. Nós tivemos em torno de quase 320 mil animais nessa faixa etária. Então, lembrando ao produtor que nessa próxima etapa agora, que está se avizinhando em maio, ele deve ficar alerta porque tem uma mudança no calendário, que ele vai vacinar o que a gente chama de mamanda caducando, ou seja, vai vacinar todo o rebanho. Então a gente toma essa estratégia justamente visando o avanço para a zona livre de afitosa sem vacinação. O Maranhão, em 2021, já era para ter entrado na zona livre de febre afitosa sem a vacinação, mas devido à pandemia da Covid-19, ainda não foi possível. Em meados de 2021, era para estar acontecendo já o início da suspensão das atividades de vacinação no estado do Maranhão e também do restante do Bloco 3, ao qual o Maranhão é composto. No entanto, em virtude, como você falou, da pandemia, a gente teve todo um processo de reorganização desse cronograma de atividades. Então, prorrogou isso aí por mais dois anos, porque assim, não é o simples fato de a gente suspender uma vacinação, envolve toda uma estrutura de recursos humanos, de recursos financeiros que tem que ter, de intensificação de vigilância com fiscalização de trânsito, de estabelecimentos de produtos de origem animal, busca desses produtores inadimplentes, para que a gente procure sempre manter um índice de cobertura acima de 90%, que é o que o Ministério da Agricultura preconiza. A gente vem sempre, há anos já, trabalhando acima desse patamar exigido, mesmo diante de tantas dificuldades, mas com resultados muito exitosos, que a gente consiga manter sempre um cinturão imunológico para o rebanho, não só aqui da região de Balsas, mas em todo o estado do Maranhão. E assim a gente possa seguir com esse cronograma do plano estratégico da afitosa, que é para levar a zona livre da afitosa sem vacinação, e assim a gente possa ter uma credibilidade maior de novos mercados para poder exportar o nosso rebanho. Os produtores devem alertar-se, além da campanha contra a afitosa, também da campanha contra a brucelose. São dois programas que a gente tem as vacinas obrigatórias para o produtor, a questão da afitosa e a da brucelose. A brucelose é uma vacinação obrigatória para bezerras, na faixa etária de 3 a 8 meses de idade, onde o produtor, diferentemente da afitosa, ele não pode fazer a vacinação, a execução dessa vacinação. Ela tem que ser feita por um veterinário, um agente vacinador, credenciado junto à GED, vale salientar isso, e onde, após feita a vacinação dessas bezerras, elas são marcadas com algarismo do ano, no lado esquerdo do queixo, e esse proprietário recebe o atestado de vacinação delas, onde ele se direciona para a GED e faz a sua comprovação dessa vacinação. Vale lembrar que, caso não haja essa regularização da vacinação para o produtor, aqui na unidade, ou na unidade onde ele esteja cadastrado, ele vai se tornar um criador inadimplente e a propriedade está bloqueada para trânsito. Então, a gente reforça isso para o produtor, que além da responsabilidade com a vacinação da afitosa, atentar para esse quantitativo de fêmeas, nessa faixa etária, como eu falei, de 3 a 8 meses de idade, e fazer a vacinação e fazer a sua regularização junto à GED. Obrigada.